Música Hoje começa a décima conferência estadual dos direitos da criança e do adolescente aqui no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então é um evento de três dias, hoje nós temos então um dia com cerimônia de abertura, palestras, painéis. Música Nós temos índices alarmantes na questão de violência sexual contra crianças e adolescentes. É muito grave a questão do trabalho infantil também. E nós temos uma questão que é muito séria, que é a violência, vamos dizer assim, moral, aquela que começa dentro da própria família. Então acho que são temas que a gente vai ter que trabalhar de maneira a pensar como o Rio Grande vai se colocar nesse cenário para mudar essa realidade. Principalmente os adolescentes, porque foi um grande trabalho organizar a atividade. Música Procurar fazer com que o nosso direito seja garantido e que a nossa voz seja ouvida. As conferências são organizadas por eixos temáticos, são cinco eixos temáticos. Então as propostas que são encaminhadas, elas são diretrizes norteadoras para pensar políticas públicas para esses próximos três anos. Música